Assim, já foi um parto pra eu e o Zé Felipe mudarmos pra casa. A gente só foi porque minha mãe obrigou a gente. Aí vai lá, eu fiquei uma semana fora e o Zé Felipe também ficou uma semana fora. Porque ele ficou dormindo aqui. E agora a gente vai ser um parto pra voltar pra casa. Porque quem quer sair dessa casa, mano? Essa casa da Poli do Léo é perfeita. Eu não gosto assim, a noite tem uns barulhos, parece que ela está andando lá. Gente, vocês não estão entendendo o mistério que acontece na casa, sério. Um dia eu vou parar pra vocês e contar... Agora eu vou parar pra contar pra vocês tudo que já aconteceu na casa, juro. Pera. Começou naquela brincadeira que a câmera desfocava. Do nada, do nada. A câmera estava parada, focada, ela desfocava. Mas ok, até então, tipo, acontece, a câmera está desfocando, ok. Depois, eu cheguei naquele dia da presença da Pink Lash aqui em Goiânia. E eu estava subindo as escadas pro segundo andar. E a televisão estava ligada sozinha, mano. E a Manoel tinha desligado a televisão pra sair. E a televisão ligou sozinha. Eu tô assim, mano... Tá, a gente tentou achar uma desculpa pra que a televisão tivesse ligado sozinha. A Manoel falou, ah, desliguei só... Sei lá, o que que você desligou? A Sky ou enfim, a TV e ligou sozinha. Enfim, a gente quis criar uma teoria pra televisão ter ficado sozinha e ligado sozinha. Tá, depois do outro dia, a gente tava sentindo o ar-condicionado no corredor. Só que o ar-condicionado do meu quarto estava desligado e o ar-condicionado do quarto do Mano estava desligado. O ar-condicionado do quarto de visita estava ligado. E ele ligou sozinho, porque ninguém foi lá ligar. Completamente sozinho, porque o controle nem estava no quarto. Porque o controle do quarto levou pro meu quarto. Então, o controle do ar-condicionado do quarto de visita não estava lá. E o ar-condicionado estava ligado sozinho. Ok, segue o baile. Depois, quando ele estava em Londrina, estava o Zé e o Matheus lá na varanda conversando. E do lado da piscina tem umas pedrinhas brancas. E do nada, uma pedrinha pulou. Tipo, caiu no azulejo do lado. Tipo, ela realmente, ela tipo, não sabe como é. Tipo, no chão, tudo no chão. E do nada, a pedra pulou, caiu assim, no azulejo da piscina. Tanto que o Zé, Felipe e o Matheus vazaram, ficaram aqui. E aí, beleza. E a gente foi pra Londrina depois. O Zé foi pra Londrina. Nisso que a gente estava, acho que foi numa sexta, né? Na sexta que aconteceu, da Carol chegar lá. E tá todos os armários da cozinha abertos. Da cozinha da dispensa. Os armários todos abertos. Diz a Manu que pegaram as bananas. Não estavam as bananas lá. Foi da banana pros macacos. E perguntamos todo mundo que tem acesso à nossa casa. Daqui da casa da Poli e tal. De Parnica, tudo mais. Marquinhos e tal. O pessoal todo trabalha aqui. E todo mundo falou que ninguém foi lá. Porque isso aconteceu de noite, depois que a Carol foi embora. E depois, no outro dia que a Carol chegou de manhã, estava tudo aberto. Que benção. Que benção. Que benção aquela casa. E me perguntam, por que você não quer voltar? Por que será? Por que? Medo. A Noelle é louca. Mas ela fica ouvindo barulho. Ela falou. Sério? Eu achei o vento batendo nas portas aí. Parece que alguém tá batendo na porta. Você tá se iludindo. Você tá se iludindo. Pra não achar que é nada. Eu deixo da coisa. Mas toma cuidado. Tem barulho lá na fora. Parece que tem alguém no jardim. Tá arrependido. Não, mas eu sei. Eu não boto pra essa casa. Por isso que eu tô ficando por aqui, gente. Essa sala. Eu vou ficar aqui. O barulho lá em cima. Você só tem eu em casa. Não, não. Eu vou ficar aqui. Relaxa. Até minha mãe vai chegar. Eu vou ficar aqui. Eu contei pra galera os mistérios que acontecem na casa. Eu acho que não tô em casa. Da pedra. A pedra voou, velho. Como assim voou? Pô, aí eu tava... Tinha voltado do sul. Um dia que você foi pra Londrina. Aí eu tava lá com o Mateuzinho. E os trens só acontecem de noite. Tudo. Todos os casos só acontecem de noite. Eu tava com o Mateuzinho e pôs pedra em volta da piscina. Tem alguém morando no nosso porão. Não, mas como é que alguém ia mover a pedra? Alguém vivo ia mover a pedra sem ninguém ver. Ela vai sair com uns chocolates. Aí eu queria deixar liberado. Qual que é o seu senho?